Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu faço um passo a passo atualizado ensinando você como fazer compras no AliExpress. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para mais um vídeo. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar a loja de aplicativos do seu telefone e vai baixar e instalar o aplicativo do AliExpress. Assim que você baixar, abre o aplicativo. Assim que você abrir o aplicativo, vai ser necessário criar uma conta no AliExpress. Caso queira, você pode utilizar o acesso rápido utilizando sua conta Google ou do Facebook. Então crie sua conta e vamos para a próxima etapa. Essa aqui é a página inicial do AliExpress. No momento da gravação desse vídeo está tendo a promoção do dia das crianças. Aqui na página inicial o AliExpress costuma postar vários cupons de desconto. Reparem que na parte de cima do aplicativo tem a guia do Brasil. Todos os produtos dessa guia já estão no Brasil. Nos produtos dessa guia não vai ser necessário pagar imposto de importação. Na parte de baixo do aplicativo tem a guia Choice. Nessa guia você ganha frete grátis, quando suas compras alcançarem R$ 99. Ao navegar pelo site, você vai botar os produtos da sua preferência no carrinho de compras. Na página do produto você vai ter informações a respeito do produto, valor do frete e as avaliações feitas pelos compradores do produto. Para realizar uma compra na página do produto, basta selecionar a opção adicionar ao carrinho. Quando você selecionar os seus produtos, esse aqui é o carrinho de compras do AliExpress. Aqui vai ser informado o valor dos produtos, o valor do frete e todo o valor de imposto. Para realizar a compra aqui eu vou selecionar a opção continuar. Aqui na primeira guia Endereços de entrega você vai cadastrar o seu endereço para recebimento da sua compra. Na guia Métodos de pagamento vão ser informado todos os tipos de pagamento para essa compra. O AliExpress aceita Pix, Google Pay, cartão de crédito e Paypal. Para utilizar o cartão de crédito basta selecionar essa guia Adicionar cartão. Nessa compra eu vou utilizar o Pix. Selecionado o método de pagamento, selecione a opção confirmar. Como eu escolhi o Pix, agora eu vou realizar o pagamento. Assim que você realizar o pagamento vá até a guia Minha Conta na parte de baixo do aplicativo. Na guia Meus Pedidos selecione a opção Ver Todos. Aqui vão estar relacionados todos os seus pedidos feitos no AliExpress. Para rastrear um pedido vamos até a página anterior. Novamente na guia Meus de pedidos selecione a opção Enviado. Aqui selecione o botão dos três pontos abaixo da compra. Agora selecione a opção Acompanhar pedido. Aqui você vai poder ver o tipo do frete, no meu caso foi realizado via correios e o número de rastreamento. Nessa página também vai aparecer todo o rastreio da sua compra. E é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.